Naquela manhã Eu acordei tarde de bode Com tudo que sei Acendi uma vela Abri a janela E pasmei Alguns edifícios explodiam Pessoas corriam Eu disse bom dia Ignorei Telefonei Pra um toque tenha qualquer E não tinha Ninguém respondeu Eu disse deu Nós tradamos forças do bem E da maldade Fudu Calamidade Juízo final Então és tu De repente Na minha frente A esquadria de alumínio Caiu Junto com o vidro fumei O que fazer? Tudo ruiu Começou tudo a carcumer Gritei Ninguém ouviu E olha que eu ainda fiz O dia ficou noite O sol foi pro além Eu preciso de alguém Vou até a cozinha Encontro Carlota A cozinheira Morta Diante do meu pé Zé Eu falei Eu gritei Eu implorei Levanta Me serve um café Que o mundo Acabou Cantando no banheiro Berrando no chuveiro Deixo logo o meu corpo Inteirinho E saboado Benzinho Eu fico ensopado Papai bate na porta A massa lenta e torta Eu não abro Eu não abro Eu não abro Mamãe de que tá morta De vontade Não importa Eu não abro Eu não abro Eu não abro Não adianta Ninguém da família Pedir pra entrar Hoje não pretendo Nenhum dos meus hábitos Modificar A minha irmã de que tá Abertada Fica falando que tá Por um três O que é que eu faço E é no banheiro Que eu me sinto feliz Cantando no banheiro Berrando no chuveiro Deixo logo o meu corpo Exterinho E saboado Benzinho Eu fico ensopado Papai bate na porta A massa lenta e torta Eu não abro Eu não abro Eu não abro Mamãe de que tá morta De vontade Não importa Eu não abro Eu não abro Eu não abro Eu não abro Não adianta Ninguém da família Pedir pra entrar Não importa Não pretendo Nenhum dos meus hábitos Modificar A minha irmã de que tá Abertada Fica falando Que tá por um três O que é que eu faço E é no banheiro Que eu me sinto feliz Não adianta ninguém da família Pedir pra entrar Mas não pretendo Nenhum dos meus hábitos Modificar A minha irmã de que tá Abertada Fica falando Que tá por um três O que é que eu faço Se é no banheiro Que eu me sinto feliz O que é que eu faço E é no banheiro Que eu me sinto feliz O que é que eu faço Se é no banheiro Que eu me sinto feliz BIS 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 A CIDADE NO BRASIL Irassema, Irassema, meu bem, que horror Você se apaixonar logo pelo teu conquistador Mas o teu pai, onde fica tua mãe? E até mesmo o pajé se lembra Ele até te perguntou ira qual é te tocar Minha flor, Irassema, que horror Quem nos conquista, raramente nos dará amor Te induz, te seduz, tu vais Por favor, irá chegar de ais Pois na hora H, ele se faz de gostoso E acaba cortando o teu gozo Deste teu ouro, teu único tesouro Marcaste, querida Irassema Mas não ligues para o azar Tua história de virar um poema Irassema, Irassema, meu bem, que horror Você se apaixonar logo pelo teu conquistador Mas o teu pai, onde fica tua mãe? E até mesmo o pajé se lembra Ele até te perguntou ira qual é te tocar Minha flor, Irassema, que horror Minha flor, Irassema, que horror E seu olhar, seu olhar de festa De parão de moto Asa celeste Me ganhou no ato Uma carona pra lua Te arrastei Estradas, desertos, botecos abrindo E a gente vindo Brindando cerveja Como se fosse champanhe Todos os faróis Me lembram seus olhos Durmo a viajar Entre lençóis Teu corpo fica a dançar Veio do nosso jantar Luz de vela Aventura Aventura Toda cidade A te procurar Todos os lugares Pintam ciúmes Na mesa de um bar Mas você sente E começa a brincar Diz Fica frio Meu bem É melhor relaxar Palmeira No mar Todos os faróis Me lembram seus olhos Teus durmo a viajar Entre lençóis Teu corpo fica a dançar No meio do nosso jantar Luz de vela Aventura Por toda cidade A te procurar Todos os lugares Todos os lugares Pintam ciúmes Na mesa de um bar Mas você sente E começa a brincar Diz Fica frio Meu bem É melhor relaxar Palmeira No mar Oh, 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 oh Que tipo esquisito eu vi Rapaz tão feio assim Confesso, nesse mundo eu não conheci Quando sorrindo está Parece que um temporal vai desabar Seu vasto larigão Me lembra, me lembro o grande pimentão Mas as garotas vivem Por ele a suspirar Todas elas querem Com o meio namorar E é cinquenta e quatro Cinquenta e quatro O número do seu sapato Ele é comprido e até Parece, parece um toco quando está de pé Careca e bem cisudo Caramba, fala baixo e é também bicudo Mas as garotas vivem Por ele a suspirar Todas elas querem Com o feio namorar Mas as garotas vivem Por ele a suspirar Todas elas querem Com o feio namorar E vejam só Que tipo Que tipo esquisito eu vi Rapaz tão feio assim Confesso, nesse mundo eu não conheci Mas as garotas vivem Por ele a suspirar Todas elas querem Com o feio namorar Ai, o cara, ó O cara é feio pra cacete, meu irmão É, mas parece que o cumpade tem molho Se dá bem com a mulheralha Parece que é dos carecas Que elas gostam mais E osнаком Brasilecus Não valeu A CIDADE NO BRASIL Ela no macacão de plástico Ele com o corpo elástico Pensar em se divertir Fizeram muito cooper ginástica Ligados numa muito bombástica Aplicados pra não dormir Ela se sentia incrível Ele se achava apetecível Fizeram somos gente de nível O casal vinte daqui Mas foram barrados no baile Tratados como maus elementos Lá dentro rolando o Bob Marley Cá fora, por favor, documento Barrados no baile, uou, uou Só viviam dando detalhe Barrados no baile, uou, uou E meu amor nem me fale Barrados no baile, uou, uou E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Cê querer frequentar Tentar argumentar somos chiques Ele de leve sugeriu um trambique Lhe deram uma bofetada Pensando que a finesse não importa Ela gritou, olha que arromba essa porca Já levando uma pernada O clássico e a plástica não são nada Mesmo gente considerada Saca que qualquer privê se lata Se não por peixinho no nada Barrados no baile, uou, uou E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Cê querer frequentar Barrados no baile, uou, uou Só viviam dando detalhe Barrados no baile, uou, uou E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Cê querer frequentar A dupla que era chique na entrada Amarrotada teve que sartar Ainda foi vista pela madrugada Comendo um hot dog vulgar Pois foram barrados no baile Tratados como maus elementos Lá dentro rolando o Bob Marley Que agora por favor documento Barrados no baile, uou, uou Só viviam dando detalhe Barrados no baile, uou, uou E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Cê querer frequentar Barrados no baile, uou, uou E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Cê querer frequentar Isso é que dá Cê querer frequentar Isso é que dá Barrados no baile, uou E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Cê querer frequentar Mas isso é que dá Cê querer frequentar Eu quero seus cabelos negros nas minhas Eu quero seus cabelos negros nas minhas E as mãos Eu quero seus olhinhos ciganos Nos meus sonhos Eu quero você Minha vida inteira Como doce mania Como doce mania Como doce mania No chão No chão Eu quero você Brilhando Brilhando Brincando Brincando De mim Pois eu quero você Pois eu quis você Como o sol e as estrelas Noites de lua Nostalgia E vou ter você Mesmo só pra pensar Mesmo só pra pensar Nessas coisas de amar Na alegria Eu começo a descobrir Que em meu coração Tá nascendo um jardim Pensando em plantar Pensando em plantar Você dentro De mim Pois preciso Liber várias vezes Florescendo Nas luas crescentes Sentir Sentir Seu perfume Pra encontrar Você 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 мы Você chat Típ At Típ 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pode. Eu não quero esse bode Esse bode é igual Aquele carnaval Que eu passei sem você Vê se pode Sustentar esse acorde Acordar pra saber Pra me reconhecer No minuto final Você foi um sucesso Na minha vida O meu lado do avesso O começo da minha vertigem A origem do meu velho nó Você é um fracasso Do meu lado esquerdo do peito Uma corda de nylon de aço Que arrebenta quando eu faço dó Um bode Eu não quero esse bode Esse bode é igual Aquele carnaval Que eu passei sem você Vê se pode Sustentar esse acorde Acordar pra saber Pra me reconhecer No minuto final Você foi um sucesso Na minha vida O meu lado do avesso O começo da minha vertigem A origem do meu velho nó Você é um fracasso Do meu lado esquerdo do peito Uma corda de nylon de aço Que arrebenta Quando eu faço dó Pode Pode E a sua vida Vai ser um fracasso A minha vida Eu não quero esse bode Eu tava na estrada, quase chegando na cidade Eu tava mesmo vendo as luzes da cidade Que com seu forte clarão iluminavam a estrada Daquela que ia ser a estranha madrugada Eu tava na estrada, quase chegando na cidade Eu tava mesmo vendo as luzes da cidade Quando um outro clarão relampezou na estrada Bem de trás de mim eu olhei e vi Era uma gente parada Era gente estranha feito coisa de circo Que sei lá eu Gente de roupa de luz Que com a cara me fitava Como se naquilo tudo O estranho fosse eu Não deu pra fugir Nem pra esconder Nem pra esquecer de nada Ficamos num silêncio Em que a gente só se olhava Em que a gente só ouvia Os bichos lá no prédio Até que aquela gente Resolveu ir embora No mesmo clarão Olhou mais uma vez E subiu na luz pro céu Foi subida devagar De quem não teme nada Feito perfume de flor Sem ruído e sem fumaça Quando dei por mim Tava aquela gente Lá no alto Feito um jardim suspenso De beleza Em toda madrugada E foi isso que eu vi E que agora tô contando E não tem mais nada não Mais nada não E não tem mais nada não E não tem mais nada não E não tem mais nada não Nem tanto tempo assim Nem tanto tempo assim De nosso encontro delirante De nosso encontro delirante Na terra e jardim E do mistério de ser a primeira Seu riso solto Minha séria brincadeira Nem tanto tempo assim Nem tanto tempo assim Dos nossos sonhos Dos nossos sonhos Tira a lua de mãos dadas Do nosso novo nome Sussurrado Namorada Não só existe eu e você O resto é o resto do mistério O resto é o resto do mistério de ser a primeira O resto é nada O seu olhar do mistério de ser a primeira O seu olhar chorado O seu olhar chorado para a lua A calma linda ao me dizer como sou tua Nem tanto tempo assim Nem tanto tempo assim Falava sou maçã Pode morrer Não tem juízo Mas ao contrário da história Eu lembrava do paraíso Nem tanto tempo assim Nem em tanto tempo assim Olhando o céu dos seus olhos Eu me refiro Nem em tanto tempo Nem em tanto tempo Nem em tanto tempo assim Nem em tanto tempo Nem em tanto tempo Nem em tanto tempo assim A, 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 a Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Troque seu cachorro por uma criança pobre Sem parente, sem carinho, sem rango, sem cobre Deixe na história de sua vida uma notícia nobre Troque seu cachorro por uma criança pobre Tem muita gente por aí que tá querendo levar uma vida de cão Eu conheço um garotinho que queria ter nascido pastor alemão Esse é o rock despedida pra minha cachorrinha chamada sua mãe É pra sua mãe Esse é o rock despedida pra cachorra sua mãe Seja mais humano Seja menos canino Dê guarita pro cachorro, mas também dê pro menino Se não um dia desse você vai amanhecer latindo Troque seu cachorro por uma criança pobre Sem parente, sem carinho, sem rango, sem cobre Deixe na história de sua vida uma notícia nobre Troque seu cachorro por uma criança pobre Sem parente, sem parente, sem carinho, sem rango, sem cobre Deixe na história de sua vida uma notícia nobre Deixe na história de sua mãe Pedi pro sol me responder o que é o amor Ele me falou é um grande fogo Procurei nos búzios e tornei a perguntar Eles me disseram o amor é um jogo Lembrei que a lua tinha muito pra contar Ela se abriu pra mim Disse que o amor usa tantas fases É uma luz que não tem fim Pedir pro vento que soprasse o que é o amor Ele garantiu a tempestade Bandos de estrelas me contaram sem riscar O amor é pura eternidade Sem saber direito, perguntei pro coração Que sem medo respondeu O amor é pura eternidade Sentir o amor é pura eternidade Sou eu que salva o seu caminho da ilusão Eu que te consagro repetir o meu coração O amor é pura eternidade O amor é pura eternidade Água, céu e terra Sentir o amor sou eu Sou eu quem une essa esfera Que aqui conduz Seu coração a essa estrada Essa luz O amor é pura eternidade O amor é pura eternidade Água, céu e terra Sentir o amor sou eu O amor é pura eternidade Água, céu e terra Sentir o amor sou eu Ai 주�mos, amor é pura eternidade O mar passa saborosamente, a língua na areia Que bem debochada, cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar O mar passa saborosamente, a língua na areia Que bem debochada, cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar Por trás de uma folha de palmeira, a lua poderosa, mulher muito focosa Vem nua, vem nua, sacudindo e brilhando inteira Vem nua, vem nua, sacudindo e brilhando inteira A almeiras se abraçam fortemente, suspiram, dão gemido e soltam a iris Um coqueirinho pergunta docemente, há outro coqueiro que o olha sonhador Você me amará eternamente, ou amanhã tudo já se acabou Nada acabará, grita o matagal, nada ainda começou Imagina são dois coqueirinhos, ainda em botão Nem conhece ainda o que é uma paixão E lá em cima a lua, já virada em mel Olha a natureza se amando ao léu E louca de desejo, fulgura no lampejo E rubra se entrega ao céu E louca de desejo, fulgura no lampejo E rubra se entrega ao céu O mar passa saborosamente O que? A língua Aonde? Na areia Que bem debochada, cínica que é Permite deleitar desses abusos do mar Por trás de uma folha de palmeira A lua poderosa, mulher muito fogosa Vem nua, vem nua Sacudindo e brilhando inteira Vem nua, vem nua Sacudindo e brilhando inteira E louca de desejo, fulgura no lampejo E rubra se entrega ao céu E louca de desejo, fulgura no lampejo E rubra se entrega ao céu Opa!